IMAGEM INTERATIVA Quando caio no forró, bebo para, fica mal Se fosse pra ficar bom, bebi é melhor ao Me tocar na caixa, se danço forró pra quebrar Caio na muvuc, não vejo a hora passar Quando caio no forró, bebo para, fica mal Se fosse pra ficar bom, bebi é melhor ao Me tocar na caixa, se danço forró pra quebrar Caio na muvuc, não vejo a hora passar Eu vou pegando uma gatinha e levo ela pro salão Forró, giga está tocando, ó que pancadão Olha que gostoso o teu jeito de dançar Requebra, requebra, quebra, requebra, não sei parar Eu vou pegando uma gatinha e levo ela pro salão Forró, giga está tocando, ó que pancadão Olha que gostoso o teu jeito de dançar Requebra, requebra, quebra, requebra, não sei parar Pense numa pisada boa de dançar, hein Só no pancadão Sucesso, Forró, giga Quando caio no forró, bebo para, fica mal Se fosse pra ficar bom, bebi é melhor ao Me tocar na caixa, se danço forró pra quebrar Caio na muvuc, não vejo a hora passar Quando caio no forró, bebo para, fica mal Se fosse pra ficar bom, bebi é melhor ao Me tocar na caixa, se danço forró pra quebrar Caio na muvuc, não vejo a hora passar Eu vou pegando uma gatinha e levo ela pro salão Corrojiga está tocando, ó que pancadão Olha que gostoso o teu jeito de dançar Requebra, 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 eu não sei parar Eu vou pegando uma gatinha e levo ela pro salão Corrojiga está tocando, ó que pancadão Olha que gostoso o teu jeito de dançar Requebra, 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 eu não sei parar Eu vou pegando uma gatinha e levo ela pro salão Corrojiga está tocando, ó que pancadão Olha que gostoso o teu jeito de dançar Requebra, requebra, quebra, requebra, não se para Eu vou pegando uma gatinha e levo ela pro salão Corrojiga está tocando, ó que pancadão Olha que gostoso o teu jeito de dançar Requebra, requebra, quebra, requebra, não se para Requebra, 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 requebra!